O DC Notícias Web fala agora da situação da dengue em Foz do Iguaçu. A possível epidemia da doença causa preocupação no município, devido ao aumento de infestação do mosquito transmissor. O sexto levantamento de índice rápido para a Aedes aegypti 2020, realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses, mostra uma alta histórica no índice de infestação da forma adulta do mosquito. O indicador demonstra que a cada 100 armadilhas, em aproximadamente 18, foram capturados mosquitos, colocando o município em alto risco para epidemias e doenças transmitidas pelo Aedes. O alto índice de infestação e a circulação de diferentes sorotipos preocupam as autoridades em saúde, que ao longo do ano vem desenvolvendo uma série de atividades e adequações dentro da atenção básica. A porta de entrada para casos leves de dengue continua sendo as unidades de saúde, enquanto as UPAs atendem aos tipos mais graves.